Olá, boa tarde para você, eu sou o Roberto Camargo e já estamos de volta com o Governo Agora. Os quase 4 milhões de estudantes que fizeram a prova do Enem em 2019 já podem consultar os resultados. A taxa de participação desta edição chegou a 77,2% e foi recorde. O sonho de fazer faculdade de medicina está mais próximo para a Ana Clara. A estudante tirou nota mil na redação do Enem e também se saiu bem nas outras provas do exame. Eu me preparei muito com a ajuda dos professores aqui da academia. Eu fazia pelo menos duas redações por semana e sempre indo atrás de repertório para usar, de informações. Ao todo, 53 pessoas tiraram nota máxima na redação do Enem. Por outro lado, 143.736 candidatos ficaram com zero, principalmente por terem entregue a prova em branco ou fugido do tema proposto. A nota média da redação foi de quase 593 pontos. Na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, a nota média foi de 520,9. Matemática e suas tecnologias, 523,1. Ciências humanas e suas tecnologias, 508. E ciências da natureza e suas tecnologias, 477,8. A execução, a operação, o custo, a eficiência, a satisfação dos alunos, dos professores, então absolutamente foi perfeito. Com as notas do Enem em mãos, estudantes podem concorrer a uma vaga no SISU, que seleciona alunos para universidades públicas em todo o país. Também é possível se candidatar a uma bolsa de estudos em faculdades particulares pelo ProUni ou solicitar o financiamento estudantil pelo FIES. Agora é muito importante ele saber quais são as opções dele de curso. Não aconselharia a pessoa a ir atrás apenas da nota de corte. É importante ele também ter uma afinidade com o curso. Neste ano, o Enem começa a transição para a era digital. A meta foi dobrada e a ideia agora é fazer com que 100 mil participantes realizem a prova por computador. Nós já definimos qual vai ser a tecnologia de aplicação, nós já estamos fazendo o levantamento dos locais de prova, nós já estamos consultando as escolas para que elas recebam e apliquem o Enem digital agora este ano. O presidente Jair Bolsonaro comunicou hoje o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo. Por meio de nota, o presidente afirmou que um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Bolsonaro também manifestou repúdio às ideologias totalitárias e genocidas e expressou total e irrestrito apoio à comunidade judaica. Nós ficamos por aqui. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto